Oi pessoal de São José do Rio Preto, aqui Magno Malta, meu abraço, um beijo no coração de todos vocês. Eu estou aqui para dizer e pedir uma oportunidade para meu amigo Paulo Santana, que é um provida de verdade, é um conservador, patriota, cristão e corajoso acima de tudo. E está enfrentando uma batalha sozinho aí, para vereador, porque não se curvou, não se curvou no processo eleitoral, para não ser incoerente com aquilo que fala, com o que prega, com o que põe nos vídeos e está caminhando sozinho. Mas, sozinho com Deus é maioria, não é Paulo? Por isso eu peço a você que me segue nas redes sociais, que acompanha a minha luta em defesa da vida e de valores, como Paulo Santana, eu estou pedindo como se fosse para mim, dê a ele esse voto, um voto de confiança e você não vai se arrepender, porque ele será um vereador de verdade, conservador, como você quer e você acredita. Paulo Santana. Rio Preto acima de tudo e Deus acima de todos.